No Flow No Flow Por onde a gente passa é show E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol Negó Atrego em Gui No Flow No Flow Por onde a gente passa é show E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol Negó Atrego em Gui No Flow 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 A gente passa, é show, é show, e olha onde a gente chegou Eu sou, país ou futebol, ligou, até gringo, são dois, louco, nem maré Boeira no bote, é finza, que chute, campão, barco na canela Maloqueiro, fútil, talento, é arte de chão, ouro de favela Imaginei, que voz dos charmes, voltei, entilo o charme, tom Pra fazer a quebrada, cantar, leva, é tipo MC Long Vem pelas raças, pois, raça foi, base em dois, falido Onde foi choro, hoje tesouro, e o coro grita, tá bonito, eu sou fã na norte Então, swing de vagabundo, que venceu a desnutrição E hoje vai dominar o mundo do bloco Por onde a gente passa, é show, é show, e olha onde a gente chegou Eu sou, país ou futebol, ligou, até gringo, são dois, louco, nem maré Do bloco, por onde a gente passa, é show, é show, e olha onde a gente chegou Eu sou, país ou futebol, ligou, até gringo, são dois, tocou nem maré Independente do seu sonho, acredite em você Vão dizer pra você que você não pode, que você não consegue Mas eu sei que você pode, eu sei que você consegue, certo? Faça o seu corre, sendo um trabalhador honesto É o que importa, plante o bem, que o resto vem Valeu! Valeu! Amém.